Fala, torcedor quadricolor! Bruscão News de Série B. Afinal de contas, na terça-feira, começa a nossa caminhada na Série B 2024. E no News de hoje, vamos ter uma entrevista exclusiva com o nosso técnico Luizinho Lopes e também as informações da semana. Então, fica ligado e vem junto, que está no ar o nosso Bruscão News. Semana de muito trabalho para o quadricolor. A semana cheia que antecede essa estreia, terça-feira, nove horas da noite, em Itajaí, contra o Mirassol. A semana que teve muita chuva e também muito sol. E os trabalhos foram realizados no campo sintético do Barra e também aqui no gramado do Olaria, em Guabiruba. As novidades da semana ficaram por conta das contratações do atacante Quequé e do lateral esquerdo Marcelo, que inclusive já estão treinando normalmente com o elenco. Inclusive, nos próximos dias, você vai ter entrevistas exclusivas com esses dois atletas aqui no canal da TV Bruscão. Veja aí como foi um pouco dessa semana de trabalho aqui do Bruscão. E as entrevistas do Bruscão News de hoje, então, é com o nosso técnico Luizinho Lopes e também o meio atacante Osmã. Veja aí com exclusividade as entrevistas do News. Preparação a melhor possível. Estamos tendo um tempo suficiente para que a gente possa recuperar alguns atletas, preparar melhor alguns atletas, tanto individualmente como coletivamente. Estamos entrando na semana do jogo e já estamos trabalhando, tanto voltado para a potencialização do nosso modelo de jogo, como a estratégia, analisando o adversário. O Mirassol tem uma equipe extremamente organizada, vem competindo em alto nível há um bom tempo, mas nós estamos nos preparando bem. Espero que a gente possa iniciar a Série B como nós terminamos o Campeonato Catarinense. É um nível de atuação muito bom que nos dá confiança para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Olha, obviamente que nós temos projeções internas, objetivos e metas traçadas e bem traçadas, porém nós precisamos tratar jogo a jogo para que a gente possa fazer o maior número de pontos possíveis dentro da Série B. É óbvio que nós temos que sonhar com o máximo, mas nós temos que trabalhar uma realidade diária e jogo a jogo para que a gente possa somar o maior número de pontos possível e ao final da competição vamos ver o que Deus tem reservado para a gente. Eu acredito que se nós encararmos jogo a jogo, nós vamos estar sempre competindo no nível de concentração máxima. Existe uma projeção interna, obviamente que nós estamos conversando com os jogadores sobre os nossos objetivos e metas, mas nós temos que estar focados jogo a jogo. Não adianta a gente pensar na última rodada, projetando um acesso e a gente não focar na primeira rodada. Então, uma mentalidade realista, jogo a jogo, para que a gente possa tratar literalmente como final, como jogo de fundamental importância, para na somatória a gente fazer o maior número de pontos possíveis dentro da Série B desse ano. Bom, obviamente que nós esperávamos que nós gostaríamos de jogar no Augusto Bauer dentro de Brusque, né? Isso é óbvio, porém a gente precisa continuar se superando, precisa continuar focando no que nós temos para fazer, no que nós conseguimos controlar, nesse caso humano, que vai ser Itajaí. Não adianta a gente ficar pensando agora no Augusto Bauer se a gente não está podendo jogar lá, né? E essa tem sido a nossa máxima, estar se superando, o seu objetivo, focar no que tem para focar, né? E não focar em coisas que não vão acontecer. A partir do momento que a gente puder jogar dentro do Augusto Bauer, é assim que a gente vai tentar tirar o máximo de proveito possível. No momento a estratégia, o foco é totalmente voltado para jogar em Itajaí. É muito feliz de estar chegando próximo à competição. É o que nós treinamos, é o que nós gostamos de fazer, que é jogar. É ansioso pela essa estreia, ainda mais contra um clube que eu conheço muito bem, onde eu fui muito feliz. O Mirassol é um time que entra no campeonato candidato ao acesso, é um clube bom, bem treinado. Já tem uma equipe já formada há algum tempo e respeitando a equipe do Mirassol, a gente vai em busca dos nossos três pontos, porque nós estamos treinando forte também e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo. Lembrando, torcedor, que o jogo contra o Mirassol com o mando de campo do Brusque será em Itajaí, no estádio Dr. Ercílio Luz. Os ingressos já estão à venda, de forma online, no site ingressonacional.com.br e de forma física, na Bruscão Mania. Lembrando, os valores são de R$ 50,00 para a coberta e R$ 30,00 para a geral e também para os visitantes. Já sabe, torcedor, o seu compromisso, terça-feira, 9 horas da noite, é estar em Itajaí acompanhando e torcendo demais pelo Bruscão nessa estreia da Série B e também com a transmissão da TV Bruscão. Já o convite, hein? A partir das 20 horas, já estaremos com a narração ao vivo desse grande jogão, aqui, claro, no canal da TV Bruscão. Não estou indo nessa. Valeu. Excelente final de semana. Fique ligado aqui sempre no canal, porque tem entrevistas exclusivas. Para cima, Bruscão, rumo a mais uma Série B de grandes conquistas e com o seu apoio sempre. Valeu, até mais. Tchau.